Bom, já que nossa última matéria foi o amor Vou fazer uma canção de amor aqui com a ajuda de vocês, se vocês toparem Mas não é o amor romântico, é o amor tão próximo Algum de vocês já ouviu falar do movimento Free Hugs? Eu já Começou em 2004 na Austrália E ficou bem famoso hoje em dia Não é muito divulgado, mas ficou bem famoso Essa ideia não é minha Só um minuto, se alguém passar perto dos meus ossinhos, tá bom É menos três, né? Minha nota Minha nota Eu conheci no Brasil através dos detonautas E eu vou tocar uma música deles Que eles usam e eles fazem isso no show Se alguém souber a letra, pode acompanhar Se não souber, bate palma que fica bonito também Talvez eu mesmo Mas você não faz tão bem Se alguém puder, se alguém quiser, segurar essa plaquinha aqui no meio Quem quiser, vem, dá um abraço Tô carente Olha, não, você não está na segunda parte, né? Que eu não estou falando Não, calma Calma Vai uma pessoa Abraça, pega a placa, fica E vai Ai, ninguém flui Não, principalmente E vai vir em casa Muitas Mas você não se viu Você já não se viu Mas você não e não vai Você não se viu Mas você não vai Não vai Mas você não pode Você não pode A gente vai Não vai Mas você não vai Jáิ É Meu nome Você é Então É Aplausos To Bolsonaro, já vou chorar Você faz também Você faz também Você faz também Aplausos 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 Segura, professor. Não demora. 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 Não demora.